Falar pra vocês, esse cara aqui, a brincadeira que ele faz é de muito mau gosto, esse filho da puta, aqui na França ele estaria em cano, que a brincadeira dele é fazer pegadinha de ataque terrorista, ai cada uma, ai cada uma, seu filho da puta, você aqui estaria em cano, porque você provoca pânico das pessoas, e aqui é proibido seu idiota, seu estúpido, para de fazer essa pobreza, faça outra coisa mais inteligente, palhaço, palhaço, estúpido, esse invadiu, você estaria na prisão aqui, essa publicidade, essa coisa engraçada, é muito pobre, tente fazer outra coisa, vou mostrar, vou dar continuidade pra vocês verem, a idiotice, que é muito pobre, provoca pânico das pessoas, e é, como nós tivemos problemas aqui com esse negócio, é um absurdo no Brasil passar isso, ouçam, vejam bem, cê, 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 afro, cê tipo que vê, como se se metesse de força, bom, cê cria, panique, cê na folha, regardez, cê vê, cê tembecil, cê vê, 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 itê, cê vê, cê vê. Veja parce que simpão assim pare, cara, cê vê, tá gla entudo크, é percebo nessa chão, nossa esp ağ legacy, é um passo a passo a passo à passo para 40 anos, Eu faço isso em uma cidade de Fah. Em uma cidade, é horrível. Mas, às vezes, em uma cidade, em uma cidade, em uma cidade. Isso faz fio de pessoas. É ridículo. É pobre, é muito pobre. É horrible. Isso não é nada a sentido. Àui, nela, não é algo assim. É loucante. É loucante. Tempo que seja... Tempo que seja mais interessante. O que é interessante isso? Olha lá. É triste. É affrevo. Olha, olha, olha! Essa é a prazerra, tem um bom gosto, é terrível, é um bloco de imaginação, é nul a chier, pobre, cão. Se ele faz isso aqui na França, ele vive uma doença grave. Ele não faz isso. Ele é interagido para criar uma panique para as pessoas aqui. Ele tem que se rever esse imbécil. Olha, esse é imbécil. Olha, ele faz isso. 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 Ele é um imbécil. Ele é um cara esse tipo. Ele faz tanto. lica,nnete a estar esperando para ver esse tipo que está um espèce de desculpa. por um jeito. Ele faz isso. Ele tem que cair. Ele está até piados. Ele faz isso! Hum cantor. Ele fazendo o que ele sabe o que ele estáễ trecutando. Olha como uma bomba. Ele está satır. Olha só, é terrível, é terrível, é preciso arrumar esse tipo, é preciso arrumar essa publicidade, é n'importe o que, é preciso que as pessoas façam n'importe o que, é chien, porquê? Muito bom! Eu quero fazer isso, eu quero fazer as euas coisas de outra maneira por tudo isso. É chien, é chien, olha só que é maior. É terrível, os brasileiros trouxam isso rl. Eu não tenho nada, não tenho nada, não é não, faz nada. Não, não não tenho nada. Isso me faz r inserção até mesmo, é incrível como serão existentes. lágrimas, não sei se colocar isso, é tudo isso, é brasiliano, mas não sei se colocar do outro, é horrível, é n'importe o que, arrêtez de fazer o brasiliano, com certeza, tem as coisas, com certeza, é absurda, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é Eu digo tudo, eu digo tudo, não sei. Estes bem que os brésiliens estão todos todos a bairro. Guardem, não sei tudo. Aqui, ao vivo, você... Guardem. Sim, pela unida depois da Brésilha, isso é rapea, eles já... E me faim parir, você é tipo. É imbécil, guardem, imbécil, é imbécil, é que é terrible. Imagina alguém que tem problema cardíaco, ele morre, é imbecil. Connard, casse-toi, não tem que l'arrêta. É connard. Veja? 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 Não é, não é. Não é. Não é. É horrível. É horrível, eu realmente, não é engraçado, mas não é. Não é. Não é. Não é engraçado. É terrível, isso. Se eu não coloco o som, isso faz... Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Não é. Não é. Eu, sinceramente, não é. 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 É. Não é. e sim se luta jacine se passei très pauvres como na fuga é sério é é é não importa Não sei o que? Olha aí. Você pode imaginar um pouco a conneria das pessoas. Eles são capazes de tudo. Isso é stupido. Estupido. 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 Évite ou chai, eunos! Réveille-toi, connard.